Oi, sou o Kuga, bem-vindo a mais um vídeo e como de costume aqui no canal, eu sempre compro as Mi Band chinesas por serem mais baratas e porque elas vão atualizar para o português uma hora ou outra. A Mi Band 5, por exemplo, ela levou tipo uns 4 ou 5 meses, eu acho, para chegar a atualização para a Mi Band chinesa ficar em português. Já essa aqui, que é a Mi Band 6, ela levou tipo um mês, eu acho. Um mês depois do lançamento da chinesa, já apareceu a atualização para ela ficar em português. Ou digamos que global, com a maioria dos idiomas. Então, se tu tens uma Mi Band 6 e a tua não está em português, conecta ela no Mi Fit que provavelmente vai aparecer a atualização. E se não aparecer, é só tu seguir os passos. Então, infelizmente, algumas watch faces do Mi Fit não são atualizadas e elas ficam em inglês tanto para a chinesa quanto para a global, mas vamos atualizar a chinesa. A gente vem no Mi Fit, clica aqui em perfil e selecionamos a Mi Band aqui. Agora vem em configurações da pulseira, aqui a gente vem em idioma e aqui vai estar disponível para selecionar português do Brasil. É só selecionar e clicar em ok. Caso não tenha essa opção, a gente vem aqui embaixo, procurar por atualizações e a gente clica. E se eu não tinha português é porque não estava atualizado, então clicando ali vai chegar uma atualização que vai deixar a tua Mi Band inutilizável por alguns segundos até terminar a instalação. Depois é só vir em configurações da pulseira, idioma e selecionar português do Brasil. Então, as watch faces oficiais, tipo essa aqui ou alguma outra que tu baixar personalizada, mas que tiver a opção de idioma, elas vão ficar em português. Agora, se for em uma watch face, por exemplo, do Mi Fit, a maioria só fica em inglês. Como, por exemplo, essa aqui que eu tinha salvo. Olha só, Friday 28, sabe? Vai ficar alguma coisa em inglês. Porém, como eu já disse, as watch faces que já vem por padrão nela e se tu baixar alguma personalizada de algum site que dê de baixar personalizada ou algum aplicativo e que tenha a opção em português, ela vai ficar em português. Agora eu vou mostrar um pouco das opções. Olha só, treino tá em português. Corrida ao ar livre, esteira ergonométrica, caminhada, ciclismo, ciclismo indoor, máquina de remo elíptica, natação, yoga, pular corda, exercício e mais. Dança, treino indoor, ginástica, HIIT. Enfim, tá tudo em português como dá de ver. E aqui em histórico também vai estar tudo em português, inclusive tudo que foi monitorado ao tempo. Estilo principal foi o livre. 62 voltas, ritmo 4 minutos, 504 braçadas, calorias, índice S-Wolf, SPM média, SPM máximo e DPS média. Frequência cardíaca também, atualizar no caso o horário que foi atualizado, etc. Relaxado, etc. Oxigenação sanguínea, clicando no izinho aqui em cima, onde dá de ver o que significa também. Tá tudo em português, como dá de ver. E assim por diante, né? O alarme que a gente pode criar por aqui também. Cronômetro, não tem o que tá escrito, né? Timer, eventos, as configurações também. Visor. O legal é que agora também de português do Brasil, antes ficava o de Portugal. E algumas coisas como, por exemplo, o visor, que na verdade a gente fala mais tela, mas ok, né? Pela tradução eles escolheram o visor. Ficava a ecrã, que é como os portugueses de Portugal falam. O que obviamente não tem nenhum problema estando em português, mas é só uma observação. Desbloqueio da tela, despertar, viu? Tá tudo em português. Enfim, não tem muito o que mostrar, basicamente tá tudo em português, né? Eu mostrei aí as principais funções. Então esse foi o vídeo, se tu gostou deixa um like e se inscreve. Obrigado por assistir. E até outro dia.